Então, uma coisa que eu acho que vale a pena entender para a minha área de administração é que ele tinha um projeto, e esse projeto dele convia um novo modelo de gestão. Uma das grandes brigas que ele tinha com o Getúlio, que não é só do Getúlio, é um modo de ser brasileiro, é você entregar alguns favores para amigos, para familiares, e então, quando ele entrou no governo, ele quis implementar a meritocracia. Por exemplo, não houve nenhuma pessoa que entrou naquele governo sem concurso público. Na época, de 600 mil funcionários públicos, só 100 mil eram concursados. Preciso entender isso. E não só o concurso público, mas a pessoa iria progredir mediante a meritocracia. Há um exemplo divertido, que é o Fontenelle, a quem ele entregou a disciplina do Tânios, o famoso choque de ordem. E o Lacerda dizia para o motorista dele, ele estaciona direitinho porque o Fontenelle anda atrás de mim para revocar o meu carro. A ideia é que não tem exceção, não tem exceção, não tem exceção, e essa exceção vinha de cima. O sinal verde para que as pessoas embaixo fizessem o seu trabalho sem exceção. Digo que isso é difícil porque o nosso país é relacional, não é meritocrático. Culturalmente nós somos relacionais. Digo isso, eu sou professor universitário e sei que tanto no ensino público quanto no particular, você é contratado ou chamado por um concurso se você tiver amigos. Só mérito não basta. Esse é um problema muito importante do Brasil, relacional. E ele entrou com uma ideia de ser meritocrático. Isso fez com que ele mexesse num grande vespeiro. diretamente, por exemplo, um professor, escreveu na época, que eram senhoras licenciadas por os maridos, que às vezes eram militares, que ganhavam sem receber, e que ele começou a dizer, olha, não vai ter mais isso. Ou aquela senhora que trabalhava muito bem como uma professora num colégio, distante, e nunca vinha dar aula em Copacabana, porque quem dava em Copacabana era a senhora esposa de um diplomata. Então ele começou a dizer, olha, não vai ter mais isso, se você ganhar os seus pontos, você vai dar aula em Copacabana, e não porque você é a esposa de um diplomata. Então isso, logicamente, virou um grande vespeiro e gerou muitos inimigos também. Agora, para nós, que vivemos no Rio de Janeiro, foi muito bom. A gente agradece um pouco esse louco. Depois, o seguinte, ele não fez nada de especial, em termos de ter uma ideia sensacional. Ele adotou a agenda do momento. Havia ótimos planos na Prefeitura do Distrito Federal. Por exemplo, a Rádio Oeste, que ele abriu, era um plano dos anos 40. O Terno Rebouças também. Porque havia aqui, sendo capital, engenheiros e funcionários de alto nível intelectual, só que esses planos não saíam do papel. Por uma série de razões que agora não dá tempo de explicar. O viaduto Onanelli, em bom sucesso, bem fica bom sucesso, ele teve nove inaugurações em Pedra Fundamental. E o da Seda foi e fez, ele em pouco mais de seis meses. Então, quer dizer, os planos estavam lá, ele não quis inventar a roda. O Santa Bárbara já estava pré-aberto, mas ele teve que concluir o Santa Bárbara. Então, ele adota a agenda do momento. E adota a situação tributária do momento. Quer dizer, mesmo a situação fiscal que havia no Distrito Federal, que havia impostos municipais e estaduais sendo o Distrito Federal, ele continuou a fazer isso. Bom, além disso, eu comecei a pesquisar o governo dele de trás para frente. Quer dizer, vamos ver o que aconteceu no final. E depois vou tentar entender como é que ele fez isso. Quando a gente fala muito do aterro, o aterro não é dele, é só o parque. O aterro estava pronto. Se falamos do Guadulo, Santa Bárbara, Radio Oeste, de túneis, viadutos, foram 19 viadutos. Eu acho que isso não é o mais importante. Há coisas mais interessantes para a gente pensar. O esgoto no Rio de Janeiro, que foi feito basicamente por uma empresa inglesa, tinham 600 quilômetros de rede de esgoto no Rio de Janeiro. Em 1900, essa rede chegou no bairro de Encantado. Em 1960, a rede estava no bairro de Encantado. E em 1965, ele tinha feito... Perdão, havia mil quilômetros de rede de esgoto. Em 1965, havia mais 600 quilômetros de rede de esgoto. Ou seja, ele fez 60% de tudo que havia em quatro anos. E, sobretudo, a área mais pobre. Inclusive, a Lothra, que fez o parque, dizia Você acha que quando alguém apertar o botão da descarga vai lembrar de você, vai botar em você? Porque de novo não dá a porta. Ele criou 200 escolas primárias, porque havia um déficit de 100 mil vagas. Você não quer? Essas 200 escolas praticamente foram feitas em um ano. Resolveram o nosso problema de água. Nós estamos agora com um problema muito sério de água em todo o Brasil. Talvez forte água aqui em São Paulo, durante a Copa. A gente não vai ter esse problema. Agradecemos a ele. Apesar de 40% de despedir, isso que é a nossa rede aqui tem, não nos falta água. 30% da rede hospitalar, quase todos os anexos Miguel Couto, Sousa Guerra, etc. foram feitos por ele. E um detalhe, isso tudo foi feito em pleno regime democrático. Eu tenho grande apreço ao Pereira Passo, mas ele não foi eleito. E ele teve que fechar a Câmara Municipal para poder fazer a sua reforma. Henrique Dossi, o Carlos Sampaio também não foram eleitos. Então é um exemplo interessante para nós hoje, porque a gente sempre tem a tentação do autoritarismo, ele foi eleito. Tinha uma câmara de deputados aberta e teve que negociar com eles. Então, o primeiro reformador do Rio de Janeiro, nessas circunstâncias, pleno regime democrático, sendo um golvista, sendo pessoa que escreveu coisas muito duras em anos anteriores, alguém que defendeu, depois da morte do Getúlio, o regime de exceção para que o Juscelino não assumisse. Então isso aí está claro, está registrado. Mas é um fato que, obedecendo totalmente a lei e a ordem, ele fez tudo isso, entre 60 e 1 e 65. E aí eu comecei a estudar como é que ele fez isso. A voz que corria até então era de que, como ele era inimigo do Jango, ele teria recebido dinheiro dos Estados Unidos para fazer essas realizações. Outra voz que corria era de que agora ele contava com bitributação. Então, Guanabara era um Estado rico e com isso ele teria feito essas obras. Indo aos números, eu encontrei alguns dados interessantes. Então, a junta estrangeira da Guanabara pagou 42% do Guandu. Aqui eu faço um parênteses. O Banco Mundial entrava com uma parcela e o Estado entrava com outra parcela. À medida que eu ia se cumprindo o programa, ia se fazer na obra. O Guandu era uma obra gigantesca, 43 quilômetros de Tuzão acabado na rocha. Nos anos 90, o Brasil por Rio de Janeiro fez um outro acordo com o Banco Mundial para destruir a Bahia da Guanabara. No mesmo esquema, o Estado não cumpriu o programa, não tomou três multas contratuais e o um bilhão de dólares do Banco Mundial foi para o fundo da Bahia da Guanabara junto com o outro. Se eu se comparo um pouco, quer dizer, às vezes aí é que a gente começa a notar. É que existe uma eficiência administrativa. Existe alguém que está colocando a administração em cima de um interesse particular com a gente. A justiça de Guanabara pagou 20% dos esgotos. O dinheiro da Aliança para o Progresso, esse fundo que o PN de abriu, a Guanabara recebeu 5%. Inclusive para receber 5%, ela teve que fazer projetos para outros estados. Porque havia uma certa curva que esse dinheiro ia chegar e ia ser repartido ao mundo dos estados. O Estado de Goiás tinha direito a receber uma parcela por um projeto educacional, só que eles não faziam o projeto. Então, o pessoal aqui do Estado da Magalha foi lá e fez o projeto para eles para que eles recebessem e depois pudessem receber aqui. Então, esse é mais ou menos a situação do dinheiro externo. Houve um aumento da carga tributária, eu tenho escrito algum papel aí sobre o valor da água. A água aqui era de graça, ele aumentou bastante, a taxa de água para pagar o mandu. Mas a carga tributária era mesmo do Distrito Federal. Houve muito mais aumento de imposto do Distrito Federal, do nosso atual ICMS, que chamava-se uma lista de nome, era uma outra sigla. Um aumento muito mais nos anos 50 do que com ele. Então, nada disso explica. Outra coisa que as pessoas falam é que com a queda do João Goulart e o governo do Estado do Branco, ele teria ganhado muito dinheiro de limitar. Aí ele descobriu o seguinte, que é o contrário. Se houve alguém que atrapalhou os planos do Lacerda, foi o governo do Estado do Branco. Porque entrou o plano PAEG, com Roberto Campos e do Otávio Goulas, que é um plano extremamente recessivo, que trouxe uma falência, triplicou a falência no Rio de Janeiro, diminuiu muito a arrecadação, tanto assim que o governo, em vez de eleição, não conseguiu pagar o funcionalismo. Então, digamos assim, do ponto de vista monetário, o governo Castelo foi a pior coisa que poderia acontecer por causa do acerto. do governo, né? Então, como é que ele criou tudo isso? Como é que ele conseguiu fazer tudo isso se não havia uma caixa mágica? Então, o que eu consegui levantar é que havia, de fato, essa racionalização administrativa. Tiveram que fazer uma constituição estadual, estava nascendo o governo da Guarabara, o Estado da Guarabara, e, bom, ele conseguiu eleger com o seu carisma algumas pessoas para a Câmara de Vereadores. Essa Câmara de Vereadores e deputados que teve um mandato de dois anos depois de uma outra eleição em 1962. Foi um torcedor Mauro Magalhães que eu eleito. Nessa Câmara de 1960, tinha homens como o temístico Vizcavalcante e a Leomar Baleiro, professor de catedral de direito constitucional e administrativo, respectivamente, fizeram a opção muito bem feita, modelo para muitas que fazemos hoje, inclusive, do ponto de vista de responsabilidade fiscal. Há uns anos atrás, com perdão da palavra, eu me chamava para fazer essa palestra para os vereadores do Rio de Janeiro. Eu fiquei assustado. Fiquei assustado com o nível. Então, pensar que nós já tivemos o tenista que dizia o Marbalheiro, que é um professor de referência nas suas áreas, eu soube chamar essas pessoas. Quantos detalhes importantes? Nós sabemos, para estar olhando os jornais, que quando alguém vai compor um ministério secretariado, muito bom, dois são para o MDB, dois são para fulano, que entraram na chapa. Ele também tinha uma chapa, a partir dos melhores, que faziam parte da cobrigação da Serra para Guanabara. Mas ele tomou uma decisão, que só vai ser secretário quem eu quiser. Isso tinha um motivo, ele falou, se eu aceitar uma indicação do partido, esse homem vai celerar o partido e não vai celerar o outro. Então, eu vou comprar essa briga. Eu quero escolher os meus novos. Então, ele escolheu por critérios técnicos. Isso também ajudou muito. E outra coisa que ele fez foi botar, todo o caso ao meio da Braga, o famoso Braguinha, um homem que tem tanto dinheiro que nem sabe onde vai gastar, para ser presidente do BEG. O Banco Estadal na Brabara não estava nem entre os 100 maiores do país e tornou o sétimo maior do país. Inclusive, o chefe especial foi criado no BEG. Então, tomou uma série de medidas que fez com que o BEG crescesse muito. E o BEG foi um grande braço para financiar as obras. um grande braço para financiar as obras. Então, ele foi colocando essas pessoas que tinham uma competência em cada um seu nome. Carlos Frecha Ribeiro da educação. E conseguiu também fazer uma coisa que hoje está na contramão. Eles eram muito pragmáticos. Então, ninguém pensa ali que Carlos na certa fosse um estatizante. Assim foi o chamado do imperialista que veio do Brasil para os americanos. Mas ele foi um grande estatizante. por quê? Porque o Estado tinha essa condição e as concessionárias, no caso da Light, ela tinha o transporte de bondes, de luz, de gás. Estavam com o equipamento completamente obsoleto. As taxas, por motivos políticos, eram muito baixas, não compensavam fazer investimento. Então, ele resolveu desapropriar isso. só que, na verdade, não conseguia porque o governo federal desapropriou. Por causa da briga política da época com o governo federal. Mas, mesmo assim, ele perguntou uma coisa que era a administração centralizada tem um ritmo. As autarquias, a administração descentralizada, a administração de economia mista tinha um outro ritmo. Então, ele conseguiu uma lei, a Lei 263-62, primitiva de criar a Coab, Cooperativa de Habitação, a CEDAG, que é a nossa atual CEDAI, a CETEL, que virou o Telerde, sumiu no mapa, a CEDURB, nossa CONGURB, COPEG, o Desenvolvimento Econômico, COCEA, o Abastecimento, e foi criado outras empresas que recebiam uma parcela do fator da receita e podiam gastar com autonomia. Então, eu botava lá uma pessoa técnica no comando e as coisas eram feitas. Então, desentravou a máquina, a máquina que estava muito travada começou a andar mais depressa. Isso também teve um desdoramento político. No Rio de Janeiro, nos anos 50, havia uma figura que era o Manobreiro de Água, a figura desapareceu. Então, esse sujeito tinha poder de fechar a torneirinha de um bairro, de uma região ou além. e essa figura estava dentro da máquina política, então, sobretudo do PTB. E criando essas empresas, ele acabou com o Manobreiro, acabou com essa figura, essa figura que trocava um voto, etc. Então, ele foi desmontando isso. E a máquina que estava parada começou a progredir. inclusive, ele foi desmontando isso. Inclusive, alguém que fez mais coisas do que ele que foi o Leão de Lima, o seu inimigo político. O Leão de Lima teve uma virtude que foi de não desmantelar a máquina. Só aquela máquina que começou a ser montada, quando chegou em 66, estava montada. E aí, eles conseguiam, em termos de número, dar continuidade a esse trabalho. Eu penso que o Rio de Janeiro de 1970 estava um brinco. Permite essa expressão, estava um brinco. Quem vai desmontar essa máquina depois vai ser o Carlos Chagas Freitas. Aí vai ter o desmonte da máquina. E daí para baixo, uma coisa foi degrímola. Mas muitas pessoas sede da instituição carioca continuaram presentes. a administração da prefeitura. Carlos da Serra dizia que ele foi o pior prefeito da Zona Sul. Ele mesmo dizia isso e que discutiu isso. Acho interessante falar isso porque ele sempre foi o homem da Zelite, como diz alguém. Então, a Zelite discutiu da Zelite. Ele, quase tudo o que fez, foi muito mais da Zona Norte. Em termos de saneamento, 36% do que ele gastou foi o ensaneamento. A escola que ele criou era a escola pública primária, que atendia pessoas de baixa renda, sobretudo. Hospitais públicos, abastecimento público. Então, ele mesmo dizia que foi o pior governador da Zona Sul. Eu gostaria de comentar também um pouquinho sobre a política habitacional, o lado das controvérsias. Esse é um tema que deixou bastante atenção na época. Eu tenho a impressão de que nós temos uma espécie de dualismo. Seria o seguinte, de um lado, as pessoas que têm pena do pobre. Fala assim, puxa, vamos ajudar ele, vamos tentar melhorar a sua casa, vamos tentar dar para ele boas condições. E do outro lado, seria como uma espécie de alguns monstros desumanos que querem jogar todo esse pessoal no lixo e que gostaria de que eles desaparecessem porque torna a cidade feia, violenta, etc. são um aliqueísmo bobinho. E tampouco os outros, esse pessoal daqui também diz, mas esses daqui são os peleiros, é um pessoal que troca voto, que quer manter o pobre na miséria. Eu acho que esse tipo de ou nós ou eles empobrece o problema. O que eu penso é o seguinte, que são duas propostas de dois grupos que estavam pensando o que poderiam fazer de melhor para essas pessoas. que viviam em condições subhumanas. Eu preciso entender que a favela então não é a favela hoje. Então, a favela hoje tem esse caso HD. A favela então era um quarto pedaço de madeira onde muita gente tinha doenças, do seu aberto, as mulheres perdiam os filhos subindo e descendo pela ladeira de barro de barro. Uma substância completamente distinta. E o próprio Carlos foi alguém que achava que a urbanização da favela seria uma solução. tanto que a primeira pessoa que ele colocou foi o Arthur Rios, que é um homem que estudou profundamente esse tema. Então a ideia é vamos re-urbanizar a favela. A favela começou a ser tratada pela política pública mais ou menos a partir dos anos 30. O jeito dos anos 40 criou essas primeiras unidades de reassentamento que agora me escapou o nome. Uma fica ali na PUC na PUC da Gávea. Não, para pedir o que a pergura ainda tem esteja humana, mas eu não esqueci o nome. Não, para a pergura. Não, para a pergura. Parque Proletários. A ideia era vamos montar essas pessoas aqui. Inclusive o Cujetúlio botou fogo para a capa dos jornais da época junto com o prefeito Henrique Dócio em todos os barracos. Lá para não dar uma vida boa para eles. Só que o Cujetúlio nunca deu uma forma de ser o nero dos favelados. Quem ganhou essa fama vai ser o Carlos. com motivos políticos. Então, o que acontece? Nos anos 50 se partiu para uma outra ideia. Então, por exemplo, Dom Helder criou a Cruzada. Então, foram sendo feitas experiências aqui e ali. Todo mundo tentando ajudar essas pessoas. O Lacerda entrou com a seguinte ideia. Vamos urbanizar as favelas também. Mutilhões, conseguir material. Em algum momento eles começaram a ver que aquilo ali não estava dando certo. Na opinião dele, você urbanizava, levava um tempão para fazer aquilo, chegava a fazer isso na Vila da Penha. Seis meses depois aquilo tudo se favelizava. Então, havia um modelo vertical do Dom Helder. Que eles não gostavam porque eles achavam que o modelo vertical criaria uma favela vertical. Então, eles criaram um projeto que seria o seguinte. Vamos fazer casas com um quintal com uma laje que suporte mais duas lajes que a pessoa vai pagar o que ela paga hoje de aluguel porque as pessoas não pagavam aluguel na favela pelo barraco e dez anos depois ela tem a casa com registro. E o projeto o que é? Seria que não houvesse mais a distinção cidade-favela. Favela não tem interesse, favela não tem rua, favela não tem mapeamento, coisa que hoje, inclusive, se discute isso. Então, a ideia era fazer isso num local e que você tivesse outras condições para que a pessoa não tivesse que ir, por exemplo, de Bangu, onde eles fizeram pela Kennedy, por exemplo, e ir até Copacabana. Isso seria enviado. A ideia é que em próprio Bangu tivesse pequenas indústrias, comércio e um sistema de trem bom para que as pessoas pudessem trabalhar perto de onde moram. Não é por isso que havia favelas, as pessoas queriam trabalhar ali, morar perto de onde trabalham. Então, esse era o projeto. A coisa ficou incompleta, morreu essa outra parte toda de estrutura, mas acho que vale a pena entender que não havia uma questão um pouco assim, polêmica, do tipo, bom, nós vamos aqui acabar com eles, que nos incomoda. e eu gostaria de terminar isso falando de mais um aspecto interessante. Eu comecei falando do carisma. Eu acho que... Antes disso, perdão, eu queria só comentar uma coisa. Outra parte da controvérsia, 64. Então, essa é a própria coisa que aconteceu para o Carlos. Ele dizia que o maior eleitor dele era João Goulart. Quanto mais João Goulart radicalizava, melhor para ele. Como você viu, a população tinha medo do caminho que o Brasil estava tomando. Como falou aqui a professora, esse movimento cívico-militar que incluía em 64. E ele falou, antes de 64, se o está registrado, falou, ele dizia por Juninho Mosquita. Juninho, tenha medo. Se os militares entrarem dessa vez, não vão sair mais. Ainda que em 64 não era esse o projeto. O projeto, as mentiras, o seu João Goulart. A coisa depois foi acontecendo ao longo dos anos. A história está aí para quem quiser estudar. no dia em que ele foi entre as que foi sitiado pela Zanabara, vocês viram aqui na sua própria crise dele, quando chegou a notícia de que não haveria mais a invasão, ele desabou no sofá e falou para os seus colaboradores perdi. Perdi. Ele ganhou, no sentido de não morrer ali na hora, salvou, etc. Teve que sorrir, teve que aguentar o castelo, depois brigou com ele e ele falou eu perdi. Agora a classe média não precisa mais dele. Não tem mais o cara que vai salvar ela do comunismo, dos radicais, dos perigos. Inclusive, ela não vai entender depois como é que ele vai contar o negócio lá do Frente Liberal. Vamos dizer assim, como é que você, você que é inimigo do Jango e do Juscelino, você agora se junta a ele para derrubar o governo militar? Quer dizer, para diminuir. Ele falou, você traiu. A gente muito próximo a ele, como o Gustavo Borges, nunca mais quis falar, falar com ele. Então, ele sabia perfeitamente que 64 era a grande furada. O ideal era manter aquilo no limite até o final de 65. Daquilo não aconteceu. Mas voltando, então, para terminar, eu falava do carisma. Então, eu penso que esse carisma levou muitas pessoas a darem o melhor de si no governo. O doutor Celso Borges, por exemplo, o doutor superbo, ele dizia, eu me peguei correndo atrás de lixeiro para explicar para o lixeiro como é que se limpava direito à rua. Esse carisma levou essas pessoas a fazerem isso. E essa eficiência administrativa levou o carisma de novo. Porque aí as pessoas dizem, puxa, a cidade está mudando, as coisas estão mudando. Há um tempo atrás, eu fui convidado aqui nessa casa para dar uma palestra. A teatriz me convidou. Acabou a palestra, vem um senhor me procura e fala assim, olha, eu queria dizer uma coisa, eu entrei para o Estado como enfermeiro em 1963. Eu apliquei uma injeção no paciente e voltei para o ambulatório e o meu chefe falou, cadê a ampula? Ficou com a ampula. A ampula que você usou para aplicar a injeção. Ficou com o lixo. Pega ela já. Por quê? Porque se eu não mostrar que eu usei ela no lugar certo, eu vou ser punido. Aqui o negócio não é fácil não. Ele falou, depois que eu acerto saio, nunca mais ninguém me pediu uma ampula nenhuma. os outros 40 anos seguintes. Eu fiquei chamando a atenção que aquele senhor que devia me contar isso. Então essas pessoas aumentavam a eficiência administrativa e criavam carisma. Reforçavam o carisma. Então acho que houve uma simbiose entre carisma e eficiência administrativa. Eu acho isso interessante porque às vezes hoje em dia a gente tem uma espécie de cotomia. Ou eu sou carimático ou eu sou um bom administrador. Eu achei que ele conseguia fazer um círculo brilhoso. E é isso. Muito obrigado. Obrigada. Agradeço a Valercio inclusive pelo tempo. Eu passo a palavra. Bom dia, eu sou Joélia, sou pesquisadora da Casa de Milagosta, sou jornalista, e eu fiz um trabalho sobre o jornalista Samuel Weiner e agradeço a Bia, vou continuar, me trazer para falar dessa briga entre dois amigos, o Lacerda e o Weiner. Na verdade, meu artigo se chama Lacerda, nas memórias de Weiner, eu estou trabalhando com como o Samuel Weiner via a briga dele com o Lacerda, foi uma briga tórida de todos os assentos. O Samuel, só para situar, o Samuel nasce em 1912, mora em 1980, ele começa como jornalista, como repórter, vai trabalhar em vários jornais do Rio de Janeiro, vai fundar várias revistas, inclusive as diretrizes, que eu estou pesquisando agora, e depois ele vai trabalhar no jornal, nos diários associados, e vai descobrir o Getúlio Vargas em 1948, 49, lá no Fundão do Rio Grande do Sul, e o Vargas anuncia que vai voltar ao poder pelos braços do povo, e é Weiner que coloca isso no jornal do Estadobriano. Depois, só o meu jornal vai cobrir toda a campanha do Getúlio, e quando o Getúlio vence, em 49 e 50, que ele assume, ele oferece ao Weiner para ele fazer o jornal. O Samuel vai ser dono da Última Hora, e a partir daí vai colecionar uma região de inimigos. E aí, basicamente, ele viu que Samuel, antes de morrer, queria escrever a autobiografia dele, e para isso ele deixa 35 filhas gravadas de testemunhos e lembranças que resultaram no livro Minha Razão de Viver. Então, é a partir dessas memórias, assim, além do livro, que eu trago esse trabalho. O uso da imprensa, de insultar, de negrir imagem, perseguir, derrubar pessoas, é uma prática muito conhecida de todos nós. Alguns casos passaram a ser emblemáticos, tanto no abuso dos escritos, quanto nas mentiras e falsos testemunhos, em busca de espetacularização, para conseguir o objetivo de aniquilar alguém, uma instituição, um projeto, um político. Entre essa gama de casos, a campanha de Carlos Lacerda contra Samuel Weiner, entre os anos 51 e 54, ainda ecoa na memória de alguns. Ao estudar a briga entre os dois, tendo como pano de fundo, segundo a gestão...